E se o Brasil adotasse o voto preferencial? Países como a Irlanda e a Austrália já adotam esse sistema a nível federal. Se a gente for pensar a nível subnacional, nós temos a Nova Zelândia, Estados Unidos da América e Canadá. Ou seja, coisa ruim não pode ser. E basicamente ele funciona com cada eleitor classificando ali os candidatos por ordem de preferência. Diferentemente do Brasil, que a gente tem ali voto útil, né? A gente vota no menos pior. Nesse modelo do voto preferencial, os candidatos menos rejeitados, eles tendem ali a serem favorecidos. E vocês vão entender um pouquinho mais com esse exemplo. Vamos lá, tá ocorrendo a eleição X. O candidato Bruno tem 40% dos votos. A Maria, 25%, a Letícia, 20% e o Leopoldo, 15%. Já que ninguém tem 50% dos votos, vamos olhar então pra quem teve menos votos, que foi o Leopoldo. Então, ele sai da lista e agora esses 15% dele vão ser realocados pra outras opções de candidatos. Vamos supor que todos aqueles que votaram no Leopoldo colocaram como segunda opção de voto a Maria. Consequentemente, a porcentagem dela aumenta. E aí, esse processo segue até algum dos candidatos atingirem a marca de 50%. É um modelo bem interessante, inclusive. No Brasil, já existem projetos de leis e propostas nesse sentido. Mas e você? O que você pensa disso? Você acha que realmente seria uma opção pro nosso sistema eleitoral? Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.